Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com um ator premiado no Festival Internacional de Cinema de Las Palmas de Gran Canarias, na Espanha. Comigo, João Carlos Castanho. Foi estranho porque no dia da estreia, no outro dia eu tinha 26 mensagens, por favor não morra. Como é que o público de Berlim recebeu? Me reconheceram na rua, Castanho, 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 dentro de uma hora já ficou famoso. Em Berlim eles compraram o filme, né? E eles se interessarem e vão distribuir na Europa. É um filme sobre mim, assim, então tem coisas que pode ser ficção, tem coisas que a pessoa diz que não pode ser verdade. Mas é, tudo faz parte da minha vida. Primeira Pessoa, nesta quinta, 10 da noite.